O noivo está chegando! Ide ao seu encontro! Acompanhe agora o Sabor da Palavra, uma reflexão do Evangelho Diário. Paz e bem, meus irmãos, sejam bem-vindos a mais um meu, a mais um seu, a mais um nosso Sabor da Palavra, a reflexão diária do Santo Evangelho em nossas vidas. Hoje, o Evangelho de Mateus, capítulo 25, versículos de 1 a 13, Jesus vai dando sequência às suas parábolas sobre a vigilância. Nesta parábola, em específico, mostra as virgens previdentes, que não deixaram faltar o óleo para as suas lamparinas. Se ontem nós vínhamos a vigilância estava relacionada ao não cair, ao não desanimar, hoje a vigilância está nos dizendo que é a oração. A oração é um modo de estarmos vigilantes na nossa caminhada. O óleo, nesta parábola, vem mostrar que as nossas lamparinas devem manter-se acesas até a vinda do Senhor. E manter acesa é mantermos vigilantes em oração. Ser previdente é ser uma pessoa orante que busca a sua vigilância na oração. Através da oração, vamos criando essa intimidade com o Senhor, para que a gente possa caminhar mais firme em nossas vidas. Ele nos deixa passar pela porta, como a parábola vai dizer. Se temos as nossas lamparinas cheias de óleo com as reservas, que é a nossa oração, nós adentramos na festa do casamento, porque a gente conhece, a gente tem intimidade com o Senhor. E assim, irmãos, a nossa alma, a nossa vida, ela participará, assim, participará, então, das núpcias do casamento, como é aquilo que a parábola vai nos dizer. Assim, é como se a gente adentrasse ainda mais no paraíso, no reino de Deus, nos céus. Rezemos, então, irmãos, para que a gente possa, cada vez mais, estarmos vigilantes e com as nossas lamparinas cheias de óleo e com o óleo da reserva, que é a oração, para, assim, adentarmos na intimidade do Senhor. Deus te abençoe, meus irmãos. Paz e bem. Você acompanhou O Sabor da Palavra, uma reflexão do Evangelho Diário. O Sabor da Palavra, uma reflexão do Evangelho Diário.